Pode me explicar pra quem é tudo isso? Ai, espera! Deixa de ser impaciente. Calma, eu vou explicar. Mas tá parecendo maluque. Outra vez você quer levar a... Ai, caramba! Calma, Rosa. Você leu meus pensamentos. São pras minhas criancinhas do orfanato. A verdade é que eu nunca esqueci delas. E esses eu não roubei. Eu cumpri com a minha grana. Olha, olha, olha! Ai, que bom! Como deve ser? Fala, senhora! Fala! Quanto devemos? Tá, oitenta. Oitenta? Peraí, só um minutinho. Não, tá caro. Tá bom. Aqui. Peraí, oitenta. Tá tudo aqui. Muito obrigada, senhora. Até logo. Tchau, até logo. E como a gente vai levar isso tudo? Olha, pão! Ai, ali! Vem aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! Caramba! Vem! Ai, meu Deus. Vamos embora. Ah, peraí, eu te ajudo, eu te ajudo. Nossa, como isso é pesado. Ai, empurra o meu. Ai, maluco. Ai, caramba. Calma aí. Ai, isso aqui tá virando pronto no lado. Ajuda, Rocha! Ai, prontinho. Tá bom aqui. E aí, como vai? Tudo bem. Tanto tempo! E aí? Oi! E aí, tudo bom? E aí, o que você tem aí hoje pra vender? Tenho sovadinho, fatiado, de tudo. Ai, cuidado! Ai, eu tô... Ajuda aí, gente! Oi, rosa, presta atenção! Cuidado! Cuidado aí, gente! Cuidado! Ai, peraí. Ajuda aí, vai. Ajuda! Coloca a cesta aqui. Coloca. Pode deixar que eu levo. Tá tranquilo. Vai, toca aí, rosa. Não abrem. Vamos andando. Cuidado com os pés. E aí, criançada? Como vocês estão? Oi! E aí? Agora sim, chegou o pão. Vamos bem devagar. Chegamos, galera, chegamos. Vai. Isso, vai. Essa aqui é a rosa, minha amiga. Eu trouxe ela pra vocês conhecerem. Oi! Ai, meninas, se esperem. Tenham cuidado. Espera aí. Espera aí, gente. Cuidado, cuidado. Agora sim. Vão ficar com a barriga cheia e o coração super contente. Podem comer! É! Comam! Podem comer à vontade. Aproveitem, meninas. É a hora de comer. Eu quero que todo mundo come tudo, hein? Podem comer, pode pegar. É, peraí, peraí. Um, um de cada vez. Toma, peraí, tá bom? Pronto, aqui tá seu leite. Você quer mais um pouquinho? Quem quer mais leite? É seu. Ah, não quer não? Leva, pode ficar. Me dá? Outro copo. Peraí. Vocês já viram tudo o que estão dizendo dele? Ele é maravilhoso. Parece que está se destacando nesse congresso. João Miguel é muito inteligente e preparado. Patrícia o admira muitíssimo. Ah, é. Como ele ficou gato nessa foto, não é? Ah, está lindo. Ai, mas não diz quando ele volta e eu quero tanto vê-lo, mamãe. E como eu não sei o dia que ele chega, daí eu não posso confirmar a data da minha festa para me apresentar para a sociedade. Eu acho que nós devemos adiantar os preparativos, não é? Estamos perdendo muito tempo e na última hora vamos ficar sobrecarregadas. Mas já está quase tudo pronto, tia. Já fizemos a lista de convidados, já escolhemos o salão, o grupo que vai animar o baile. Sim, mas e os vestidos? O que você vai usar? O meu, da Cecília? Bom, isso é verdade, mamãe. Eu ainda não tenho meu vestido. É o que eu digo. Não podemos deixar isso para depois. O tempo vai ficar curto para nós. Ah, você já está de volta. Olha, esse é o meu cachorrinho, dona Cecília. Ai, que bonito, hein? A senhora sempre vai dar permissão para ele ficar comigo, né? Ah, eu já disse que você pode, Malu. É claro que ele pode ficar com você. Que legal, viu que latizinho? Você vai se comportar, né? Ele parece um cãozinho simpático. Ai, que lindo. Bom, como estávamos dizendo, a questão do vestido é importantíssima. Você tem toda a razão, Estefânia. Ai, nessa noite você tem que ficar belíssima. Ai, claro, claro, mas você estará, filhinha. Eu tenho certeza de que vamos encontrar coisas muito bonitas para nós três na boutique de uma grande amiga. Precisamos resolver isso logo, logo. Quando você quiser, meu amor. Nós vamos juntas para a loja. Ah, sim, sim. Sim, sim, vai ser... Vai ser melhor. Assim podemos escolher com tranquilidade. E aí, eu quero um modelo muito bonito, exclusivo para mim. Fica aí, quilatezinho, tá? Ai. Ai, olha só que bonito que ele está aqui. Ai, olha só que bonito que ele está aqui. Por que você pegou o jornal que o João Miguel aparece e ainda recortou a fotografia? Sim, e daí? Qual é o problema? Me dá agora. Não, é minha. Não vou te dar nada. Me dá, imunda. Vem pegar se você é mulher. Vem pegar. Me dá um. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender disso. Agora você vai se arrepender. Me solta. Me solta, garota. Ai, me solta. Vai, você não é tão mulher assim? Não.